Música Modo carreira manager no Liverpool FIFA 18 Você nunca estará sozinho Música E fala aí galera, beleza? Beleza, canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager do FIFA 18 E hoje nós teremos um episódio muito especial, cara Hoje teremos um jogo único no episódio de hoje, jogo completo Pois estaremos jogando a nossa primeira grande final de campeonato oficial aqui Com a equipe do Liverpool e a chance do Liverpool voltar a vencer um título depois de vários anos, cara Teremos hoje a grande final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa Tá aí o nosso retrospecto nessa competição Nas oitavas de final nós vencemos o West Bromish A gente tinha vencido inclusive o Arsenal numa fase anterior das oitavas Aí depois nós conseguimos passar aí pelo Tottenham E depois conseguimos passar pelo Burnmouth até chegar nessa final contra a equipe do Leicester O Leicester por sua vez eliminou uma equipe desconhecida ali nas oitavas Depois venceu o Manchester United, que não é pouca coisa Depois venceu o Roussili e chegou nessa grande final com a gente também aqui Pra disputar o título da Copa da Liga Inglesa Essa aqui é uma Copa meio que secundária da Liga Inglesa Mas nós estamos fazendo uma campanha excelente E eu quero muito trazer esse título porque é um título importante pro Liverpool depois de alguns anos Na estilharia a gente tem por enquanto o Firmino com 5 gols E o Coutinho com 4 gols nas primeiras colocações Nas assistências a gente tem aí o Henrican brigando pra chegar na liderança Então o nosso time tá muito bem nessa competição Estamos com jogadores representando aí em várias posições E a gente precisa muito desse título pra elevar aí a moral do Liverpool dentro da Inglaterra Pra essa partida pessoal, eu vou motivar a equipe do Liverpool, beleza? Antes da grande final E eu quero dar um aviso importante pra vocês Se vocês ainda não me seguem aí no Instagram e no Facebook e também no Twitter Me sigam, cara, porque lá vai ter muita novidade, muita coisa boa E se a gente vencer aqui essa Copa ou se a gente perder Eu estarei trazendo algumas imagens bem legais do título da comemoração Ou daquele momento meio chato da derrota e tal Mas faz parte do futebol lá no Instagram Então me segue lá no Instagram e no Twitter também Porque sempre que tem novidades aqui no modo carreira eu trago em primeira mão por lá É arrobaozielcdb, beleza? No meu Facebook também aí, links na descrição Então sem mais enrolação, sem mais delongas Oziel incentiva o time pra grande final Vamos lá, vamos pro jogo contra a equipe do Leicester Valendo a taça da Carabao Cup Bem pessoal, no vídeo passado eu acabei poupando a nossa equipe toda No jogo difícil contra o Manchester City Mas a gente ainda conseguiu vencer eles aí Então hoje eu tenho o nosso time praticamente descansado, né cara? Na medida do possível Alguns jogadores ainda estão um pouco cansados É o caso do Laporte aqui, do Mané, do William Cavalho Que jogaram, né, a partida Mas mesmo assim tá dando pra ir Então eu vou manter o time titular aqui em campo, beleza? Pra essa grande final que é a minha intenção Vamos lá, vamos com tudo pra cima deles Porque hoje nós podemos ser campeões, amigos É isso aí, meus amigos Está aí a grande estrela do Liverpool, Felipe Coutinho No seu aquecimento pré-jogo Porque tá chegando a hora da grande final Tá aí a grande estrela deles também O Mares, o eleito melhor jogador da Premier League Temporada 2015-2016 Então vamos nessa Porque o jogo promete Beleza senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao Wembley O estádio mais Wemblemático Olha só, que trocadinho de boa, cara Aqui na Inglaterra Para a grande final da Caraval Cup De um lado os Reds O Liverpool Um dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra Que vem tentando se reerguer aí Depois de muito tempo sem o título A gente vem pra mais uma final de Copa Tentando ganhar esse torneio Do outro A gente tem o time Que surpreendeu o mundo todo Há duas temporadas O time que conseguiu ser campeão da Premier League Mesmo com um elenco Teoricamente mais fraco Mesmo com um time mais barato Estou falando do Leicester City O Leicester mais uma vez Vai brilhando no cenário nacional E chegando aí longe em uma competição Dessa vez eles vêm nos desafiar Aqui na grande final da Caraval Cup Vamos ver quem será capaz de ganhar aqui Esse grande jogo O Leicester City vem com o Schmeichel Florenzi Maguire Dragovic Vamos ver aí o restante do time Iborra Indige Rarmarez Musa Fux Slimane E Jamie Vard É um time muito forte É um time que chegou com muita garra Aqui nessa grande final E com muito merecimento Depois de vencer grandes equipes Mas a gente tem tudo para vencer A gente está com a nossa torcida presente Nós estamos com o time embaladíssimo aí E vamos em busca desse título Para a equipe dos Reds Está reunida aí a equipe do Liverpool Vai começar a grande final O clima aqui em Wembley É um clima único É um clima de final E vocês vão conferir Todos os detalhes dessa partida Hoje Porque o vídeo de hoje é especial Eu vou trazer na íntegra essa partida E a partir do próximo vídeo volta ao normal Beleza? Três partidas por vídeo Mas hoje eu fiz questão De trazer assim Para vocês terem aí Uma imersão completa do jogo Beleza, galera? Aí está o Laporte Jogador que chegou nessa temporada Aí está o árbitro da partida O Mike Dean Um dos melhores árbitros da Inglaterra Autoriza Mike Dean Começou o jogo Está valendo Liverpool E Leicester Começou a grande final Da Carabao Cup É a chance da gente conseguir O nosso primeiro título E já vem para cima o Liverpool Perdeu a bola ali o Firmino Galera Eu já meio que me acostumei A jogar e conversar com vocês Ao mesmo tempo, né? Mas eu vou evitar ficar falando muito Para não forçar a garganta Tá ligado? A gente vai Acompanhando bastante o jogo Olha a chegada do Leicester Meu Deus Timoron teve que trabalhar ali É bom até vocês verem esse tipo de partida Porque vocês conseguem acompanhar A gameplay, né? Detalhes de como é que eu jogo Dicas Olha isso Timoron já trabalha de novo, meus amigos Então vamos lá Eu estou falando muito E estou perdendo aqui Concentração Vamos lá, vamos lá Cruzamento na área Mares A abertura na área Tira a defesa Indeed Boa bola com o Slimane Ele virou Bateu para o gol E em 7 minutos, galera O Royne já trabalha 3 vezes Olha o erro de domínio do Mané, hein? É, cara É final de Copa A gente não pode ficar nervoso, não Mais um erro aqui Agora do Carvajal O time começou meio apreensivo, cara Vamos botar essa bola no chão Vamos trabalhar o jogo Sai lá, limpa bem Isso aí Agora é hora de acalmar os ânimos Nossa, mano Olha o passo errado do Willian O time não está bem, hein, cara Pouco tempo de jogo Já deu para ver que o time não está bem no jogo, cara Está errando muito Lá vem o Mares Coloca na frente O Gaiá acompanha O Mares leva com facilidade E mais uma vez exige a defesa do Timoron O Mané toca no Gaiá Henrican Felipe Coutinho Para Henrican Está vendendo o Couto Abertura de jogo com o Gaiá Coutinho se movimenta Recebe Boa bola Para o Firmino Vai chegando o Firmino Invadiu a intermediária Tentei ali no meio Volta com o Firmino Paciência, time Paciência Bora lá O time do Leicester É conhecido por se fechar bem E sair bem em contra-ataques Então a gente tem que ter paciência Para amar a jogada Lá vem Henrican Bateu para o gol É a primeira finalização do Liverpool Com o Henrican Foi até uma boa chance Vamos lá Michael na saída de bola Vou marcar aqui a saída de bola Tentou virar ali Musa consegue Cortar essa bola E vai com o Slimani Musa Nossa Musa já está aí Poutinho Henrican A gente vai virando rápido O jogo aqui Gaiá Bola chega no Firmino Deixadinho aqui com o Henrican Acabou se precipitando o Henrican E perdeu a bola Vamos marcar o Fux Dei um bote errado ali Com o Henrican O Jamie Vardy já toca E sai na correria Mas a gente recupera Sadio Mané Boa jogada do Mané Coloca na frente O William Carvalho Tem a passagem do Cavarral Olha lá A movimentação do Felipe Coutinho Na área Vai para o cruzamento Desvio Escanteio para o Liverpool Apreensivo aí o estádio Apreensivo Lá vem Sadio Mané O Limpa para o meio Ajeitou Com o Salah Ele dominou muito mal O passe foi forte Aí dificultou o domínio do Salah Ele acabou adiantando muito Vamos voltar aqui para garantir Último Rolne Dá uma adiantada no time Botando o ofensivo Já que a gente está conseguindo agora Colocar a bola no chão Vamos tentar criar mais Olha só Bola para o Salah Ele vai chegar porque ele é rápido E vai de área, sai lá Vai para o cruzamento Para o Mané Porque o Mané é baixinho, né, mano O Mané não conseguiu chegar Vamos lá Perturba o Slimani, cara Perturba o Slimani Slimani conseguiu fazer a jogada Olha o zagueiro Moscando Gol Do Vade Com o direito Com o direito A comemoração lá, velho Eu me esqueci Eu me esqueci o nome Dessa comemoração Comentem Deixem nos comentários O nome dessa comemoração É muito da hora Cara, o Matip Eu não sei porque o Matip Não correu, velho Eu selecionei o Matip Tentei correr Ele ficou trotando lá Moscou E o Vard Saiu cara a cara E é o Vard, né Jogador de seleção Abre o placar Leicester sai na frente Do jeito que eu disse, né Eles aproveitaram o contra-ataque E conseguiram fazer o gol Agora a gente vai ter que correr atrás, mano Mas vamos lá O Liverpool É um time que Já passou por tudo Nessa temporada A gente vai tentar Buscar sim essa virada Olha lá Sobrou a bola Mas o problema é que o time Não tá rendendo, né Cara Como eu disse Melhorou aí Do meio pra cá Mas Ainda não tá no nível Que eu Que eu venho jogando Nos últimos dias Tá errando muito Vamos lá William Ó A gente tem que ter Nossa senhora O juiz não mandou seguir, hein Beleza Tá tudo valendo Marese Enfiada de bola Ih, agora fedeu Que o Vard vai sair Cara a cara Perdeu O gol de Amy Vard O Rony conseguiu Fechar o ângulo E cara Pode ter sido um gol Que faça falta Cara Eu vou ter que tirar o Laporte É isso mesmo, velho Pensei que o Laporte Já tem um pouquinho mais de gás Mas não Laporte já morreu Talvez seja por isso Que esteja abrindo tanto Aí atrás, velho E aí ainda fiz isso, né Que beleza Vou até voltar aqui Um pouco o time Olha lá Mais uma vez O Slimane vai saindo Sozinho Sozinho, cara Tá complicado Nosso time não tá marcando, velho Nosso time não tá marcando O time tá muito nervoso Nessa grande final De Carabao Cup A gente tem que ter mais calma Principalmente no sistema defensivo, velho Os caras tão abrindo Toda hora Pro ataque do Leicester Vamos com o Firmino Trabalha a bola Com o Cavarral Firmino sai da área Pra receber Toquezinho no William Carvalho Coutinho tá aqui de lado Henrican Pra bater pro gol Schmeichel Defendeu Tentei bater colocado ali Schmeichel Acho que essa bola vai sair Não O Cavarral conseguiu Ficar com ela Vamos lá Salah Abertura de jogo com o Cavarral Vai pro cruzamento Cavarral Era buscando o Firmino Tirou a defesa E acaba o primeiro tempo Pessoal O Leicester City Vira o primeiro tempo Vencendo e jogando melhor Essa é a verdade Nós não encaixamos ainda Na partida Mas vamos lá Tem o segundo tempo todo Pra gente buscar Esse empate Pelo menos E eu vou tirar o Laporte Ele não tá dando conta Pio que o Matipo Também não tá numa boa partida Nossa zaga não tá bem hoje Mas é a vida Vamos lá Fazer o que? Autoriza o árbitro Pro início do segundo tempo Entrou o Mbemba ali Na nossa zaga Ao lado do Matipo Torcei pra zaga Colaborar agora Boa Coutinho Um engolo ali Acabou sobrando pra gente Cavarral Firmino Henrican Vamos lá Trabalhando rápido Essa bola Boa bola do Gaiá Pro Mané Ai O Mané errou o passe A bola era boa Essa bola era boa Lá vem o Vard Ajeitou Game Vard Tem dois na marcação Ele abre o jogo com o Musa Indige Limpou Invadiu o Indige Bateu na trave Caramba Ele tá se safando A gente tá se safando Bonito Olha a bola lá no Slimane Na direita Conseguiu o toque na área Pra batida do Musa Ela vai pra fora O Leicester tá jogando Como nunca E o nosso time tá jogando Também como nunca Mas negativamente Porque tudo que eles criam Tá dando certo Nossa defesa não tá conseguindo Acompanhar nada Vamos lá Cavarral A gente tem que manter Mais a bola no ataque Então Tem quem fazer um golzinho Felipe Coutinho Pra Firmino Limpa Firmino Ajeitou pro Coutinho Bater Maguire Defende ali O zagueirão É escanteio galera Tensão nesse último jogo De Carabao Cup Lá vem o Gaiá Volta o jogo Salah Abre o jogo Salah Isso Matip Boa bola do Matip Henrican Invadiar Henrican Bateu Schmeichel Defendeu Vem pra cima o Liverpool Meus amigos Vamos lá Essa jogadinha curta Que já é conhecida Sempre dá certo Com a nossa equipe Ajeitada do Mané Olha a batida Vai sobrar com o Embemba O Embemba acabou Se embananando todo E vai sobrar com eles Pro contra-ataque Aí aqui mora o perigo Mas não dessa vez Porque a gente consegue roubar Olha lá O Salah ajeitou Pro Firmino Firmino corre pra bola Meu filho Não sai dela Vamos lá Conseguimos uns momentos De pressão Mas não saiu o gol Hein velho Vamos lá Vamos lá William Olha lá Disparou O nosso jogador 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 ...o jogo, tá tudo igual aqui em Wembley, meus amigos. 1x1, hein, cara, 1x1. Vamos buscar o empate. Agora são 25, é? 25. 25 minutos. Dá pra acontecer de tudo aqui, cara. Não vou dizer 25 minutos pra gente vencer, mas... Tem 25 minutos de jogo, eu não vou dizer porque... Realmente o Leste tem me supra-end, cara. O Leste tem me supra-end porque vem muito bem, cara. Não é à toa realmente que eles estão focando totalmente nessa competição. E olha só, porque a gente pode tentar o gol agora. Lá vem o Salah e o Salah demorou demais pra fazer a jogada, né, cara? Hum, deixadinha de pé aí do Cavarral. Agora pode tomar carta, não tem perigo dele ser suspenso, né? Mas... Quebrou um ali, hein, quebrou um ali. Cavarral, volta o jogo. Vou em respeito ao adversário, eu vou tocar a bola até ele se levantar. Se levantou, vamos lá. Henricano. Gaia. Filipe Coutinho. Pra William Carvalho. Levou pra perna direita o William Carvalho. Invadiu a área. Tem a passagem aqui na frente do Firmino. Quase, quase. A bola era muito boa, hein, velho? O Firmino chega inteiro nela. Virada de jogo aqui do Leste. Os caras agora vão tentar segurar um pouco a partida. Olha quem tá na lateral deles, mano. O Florenzi. Veio aí do Roma, né? Hum. Musa fez bem a jogada. Eu passei direto. Mares vai pro cruzamento. Momento de tensão, hein. Gaia atirou. Tá viva ainda a jogada. Voltou. Olha a batida pra fora do Endid. Pra fora. Ai, o Carvalho vai levar o... É, né? É digno. Eu sabia que ele ia levar esse cartão, cara. É daquela jogada passada. Vai saindo aí o Endid. E entrou na equipe do Leicester um jogador. Não sei quem foi. Vamos ver se depois eles botam ali em cima quem é que entrou. Ou se a gente reconhece, né? Putz, mano. Olha isso, velho. É isso que eu tô falando. O Amarfi que entrou, velho. Mano, olha o passe que o cara me errou, mano. Os caras tão muito nervosos hoje. Tá errando o passe bobo. O Amarfi. Tocou na frente. Slimane. Ajeita pro Vard. Tirou o Mati. Toda vez que eles chegam é com perigo. Impressionante, cara. O Leicester tá muito afetivo. Ah, vem o Mané. Tem que segurar essa bola. Vamos ter calma. Lembrando que se o jogo sair empate, nós teremos prorrogação. E se persistir o empate, teremos pênaltis, né, galera? Lá vem o Mohamed Salah. Nossa, mas a leitura que o cara fez da jogada foi totalmente errado. Salah era pra ter tocado e disparado. Agora a leitura que o Gaia fez foi perfeita, mano. Perfeita. Adivinei onde ele ia dar o passe. Consegui fechar o toque. E a gente já recupera logo em seguida. Vamos nessa. Olha o Willian Carvalho tem espaço. Firmino. O Tapinha de lado com o Willian Carvalho. Se apresenta aqui o Henrican. Dá até pra arriscar. Mas ele leva. Faz o toque. Coutinho. Firmino. Pro Coutinho. Que tabelinha maravilhosa. Gol! Do Liverpool! E pode ser o gol do título. Felipe Coutinho. Lirou conto para os íntimos. Mete para o fundo do gol aos 86 minutos. E o Liverpool consegue passar na frente do placar para Delírio do Menino Oziel e da torcida. Dois para o Liverpool. Vira, 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 virou. Felipe Coutinho. Um artilheiro da Carabao Cup ao lado do Firmino. Um para o Leicester. Gol do Vardy, cara. Temos cinco minutos para segurar a paçoca aqui e conseguir o título. Vamos nessa, cara. Agora, meus amigos, é todo mundo atrás. É Bumba, meu boy. Mas lá vem o Amarfi. Limpou. Bateu. Timo Horde Defende. Eu vou mudar, hein. Fiz ali duas mudanças. Assim que saiu, vocês vão ver. Vamos segurar essa bola aqui, cara. Giro do Gaiá. Segurar no campo de ataque, né? Não vamos ser covardes, mas... Jogar com inteligência, mano. E acabou. Não vai dar tempo de entrar ninguém. Acabou, galera. O Liverpool é campeão. Depois de vários anos na fila. Depois de muito tempo sendo motivo até de chacota dos rivais. O Liverpool consegue voltar a vencer um título aqui na Inglaterra. O Liverpool é campeão da Carabao Cup em um jogo emocionante contra a equipe do Leicester City. Jogo em que o Leicester foi muito bem no primeiro tempo. O Liverpool não foi bem. A defesa do Liverpool falhou muito e o Leicester conseguiu fazer o gol. Mas no segundo tempo, o Liverpool foi o Liverpool dessa temporada. Os jogadores brilharam. Aqueles em que a gente depositava confiança realmente fizeram juiz ao nome. Felipe Coutinho e Firmino, nossa dupla brasileira de ataque, vai lá e consegue fazer um gol no finalzinho aí. Pra lacrar essa grande vitória. Esse grande título. Um título importantíssimo. Que pra muitos pode ser uma topa secundária, mas pra gente significa muito. O que significa a volta do Liverpool, as vitórias aos títulos. Levanta a taça, o capitão Matip. O Liverpool é campeão. Campeão da Carabao Cup. Que seja o primeiro de muitos títulos aqui com a camisa dos Reds. Sensacional. Mais uma vez eu lembro, se vocês quiserem conferir fotos exclusivas, me sigam lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Arroba o ZLCDB. Links na descrição. Agora é fazer a festa, né galera? A gente vai ficando por aqui com essa despedida dos nossos jogadores no vídeo de hoje. É um vídeo especial, é um vídeo animado, é um vídeo legal pra vocês. No próximo vídeo eu trago o status de pontuações. Eu já adianto pra vocês que o artilheiro vai ser o Firmino, certo? E o líder em assistência vai ser aí o Poutinho lá, se não me engano. Não, é o Kahn, né? Eu acho que é o Kahn. Não sei. Vamos ver aí. No próximo vídeo eu mostro pra vocês essas informações. Tá aí. O time fazendo a festa em Wembley. O time fazendo a festa com a torcida. Porque o Liverpool é campeão da Carabao Cup. Se você é novo no canal e ainda não conhece aqui o canal, não conhece as nossas séries, galera. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Vem acompanhar com a gente a continuação dessa nossa saga no Liverpool que promete, hein, cara. Um abraço. Me sigam mais uma vez nas redes sociais e compartilhem esse vídeo nas redes sociais também. Tamo junto. Vamos curtindo aqui essa festa. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.